Olá, estamos com você mais um dia e este é o dia que Deus fez e nós vamos nos alegrar neste dia e nós vamos também nos aproximar mais de Deus. Uma das maneiras que nós podemos, eu diria, a mais importante de nós conhecermos Deus e nos aproximarmos a Ele é através da palavra dEle, da sua palavra, da Bíblia. Então hoje vamos falar sobre o poder da palavra, o poder transformador da palavra de Deus e da importância de você e eu nos conectarmos, estarmos nesta palavra. Ela é importante à medida que eu leio, que eu medito, que eu me exponho a ela, porque ela é a palavra viva, eficaz e ela tem o poder de transformar, curar, libertar, modificar a nossa maneira de pensar, de fazer milagres, não somente exteriores, mas também um milagre interior, que é dentro da tua e da minha alma. Esse é o poder da palavra de Deus. Nós estaremos hoje em várias passagens, vamos começar com um versículo de Isaías, capítulo 40, versículo 8, mas tem também outras passagens que nós vamos hoje estarmos falando, abrindo a Bíblia com você. Amém? Eu agradeço a Deus pela parceria que o Abrindo a Bíblia tem com a Nelly Modas e quero mandar um grande abraço a essa parceira, que é a nossa amiga Nelly. Um grande abraço a ela e dizer para você que a Nelly Modas está aqui em Manaus. E você pode, então, ligar para esse número que está na tua tela, que é o 9136-382. E aí você pode fazer uma agenda, uma visita para a loja da Nelly, conhecê-la e conhecer muita coisa bonita, como essa blusa aqui e acessórios também. Bem, o telefone está aí na tua tela e também agradeço a Deus pela parceria que nós temos com o Centro de Beleza Adriana Oliveira. Você pode conhecer também o trabalho dela através do número que está na tua tela, que é o 919-4274. Tá bom? Para você conhecer um pouco melhor a Adriana e também o seu salão, que é também aqui em Manaus. Eu louvo a Deus também pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, uma igreja atuante, uma igreja missionária e visionária também. Tem a visão do reino, pastoreada pelo pastor Jonatas Câmara, uma igreja de excelência. Não somente aqui em Manaus, toda Manaus, como todo o estado do Amazonas no Brasil e uma igreja também que está indo para as nações, como uma igreja missionária. E você pode conhecer um pouco melhor através do site, que está aí na tua tela. Você pode entrar, acessar e também conhecer um braço que é forte, um braço da igreja na área da educação, na área do ensino, que é a Faculdade Boas Novas. Você poderá conhecer também através do site da FBN, o número de contato que tem aí e também o Instituto de Educação Boas Novas. Eu agradeço a Deus também pela tua colaboração. Você que é um semeador, porque este programa também é um oferecimento de todos aqueles que semeiam aqui, aqui, que ofertam, que abençoam, que têm uma visão do reino de Deus. Sabe, a Boas Novas tem um alcance imaginável. Você não imagina aonde ela está entrando nesse momento. Em hospitais, em presídios, em casas, em escritórios, em lugares abertos, fechados, longínquos, distantes. Na vida de pessoas que precisam de Deus e precisam de uma solução, e precisam de uma mudança de vida, e precisam de um renovo. A Boas Novas leva a Deus, a palavra dEle, que causa tudo isso. Portanto, hoje, queremos agradecer todos aqueles que abençoam, que contribuem, que ofertam, que estão conosco, não somente orando, assistindo, mas também contribuindo para que essa missionária nunca acesse. A Boas Novas, ela não dorme. 24 horas, você pode ligar a sua TV, ela está lá com palavras, com clipes, com vídeos, com programação boa, que você não precisa fechar ouro, fechar o ouvido, tirar alguém da sala para não poder assistir. Não, a família toda pode estar exposta, porque é coisa, é notícia boa, é programação saudável para todos nós. Então, hoje, eu quero agradecer a Deus pelas Boas Novas, e agradecer a você, que está hoje com esta visão, de estarmos juntos, levando a palavra. Quando você contribui aqui, você está comigo, levando a palavra. Quando você investe nas Boas Novas, você é um parceiro missionário. Você é um semeador, que está plantando, semeando, e essa semente, ela produz. Então, que o Senhor venha despertar o teu coração hoje, e você seja conosco um semeador da Boas Novas. Amém? No final deste programa, a gente vai orar com você, uma oração forte, de concordância, concordando, dizendo amém, e buscando o milagre em Deus. Deus ama quando você o busca, e a palavra dele diz, buscar-me eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Na oração, você busca a Deus. E hoje, você vai orar uma oração de busca por uma causa. pode ser uma causa na tua saúde, nas tuas finanças, uma pessoa que você ama, um familiar, que esteja passando por um momento difícil, quem sabe longe, distante dos propósitos que Deus tem para ele. E você vai orar por ele. E nós vamos concordar juntos aqui hoje. Portanto, o telefone está na tua tela, seja bem-vindo, ligue para nós. Tem pessoas amáveis que estão ali como voluntários, para atender você, e para colocar no papel o teu pedido. Vem aqui para nós, e aqui nós levantamos um clamor, porque nós cremos no poder da oração. Amém? Nós vamos agora para um breve intervalo. O nosso tema hoje é o poder da palavra de Deus. O poder que transforma. Mas você tem que se expor a ela, para ser transformado. Amém? A gente vai rapidinho para o intervalo e voltamos daqui a pouco mais com você. Bem, estamos de volta com você hoje. E você sabe que esse é o Abrindo a Bíblia, um programa da palavra. E hoje vamos falar, assim, como um todo, a importância da palavra na nossa vida. Eu quero começar com um versículo que eu amo muito, que está em Isaías, no capítulo 40. E é o versículo 8, que diz assim. Seca-se a erva e caem-se as flores, mas a palavra do Senhor, ela permanece eternamente. Cai-se a erva, seca a sua flor, mas a palavra de Deus, a palavra do Senhor, do nosso Deus, ela permanece para sempre. E isso quer dizer, as coisas caem, as coisas secam, as coisas vão embora, as coisas terminam, tudo pode acabar. Mas a palavra de Deus nunca vai. Ela permanece para sempre. Guarda esse versículo no teu coração. Está em Isaías, capítulo 40, versículo 8. Interessante no ministério de Cristo, ministério de Jesus, quando ele andou nessa terra, porque ele andou, percorreu, curando, discipulando, levantando mortos. Jesus pregando também a sua palavra. Tudo que ele fazia, ele sempre fazia com o poder, autoridade, mas também ele sempre ensinava a palavra. Ele conhecia a palavra. E se você fosse, se você pensa comigo agora, fosse entender algo, você vai fazer o seguinte, você vai começar a pensar e entender que toda libertação, toda cura, toda transformação, todo renovo, todo conhecimento de Deus, toda coisa boa que acontece conosco, de conhecimento de Deus, ela acontece a partir da palavra. É pelo poder da palavra que eu sou curado, tanto fisicamente, como interiormente. É pelo poder da palavra que eu sou curado, tanto fisicamente, como interiormente. É pelo poder da palavra que eu sou liberto, das amarras do meu inimigo, que odeia essa palavra, porque essa palavra liberta. Conhecereis a palavra, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, versículo 32. Então, essa palavra, ela tem poder. E ela liberta, ela transforma, ela cura, tudo que você... Renovo, eu preciso de um renovo na minha vida. A palavra te renova. Aí eu preciso de uma transformação. Ela te transforma. Ela transforma os teus pensamentos, as tuas maneiras de pensar. Então, essa palavra, ela é poderosa. Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz que ela é viva e eficaz. Ela não é morta, por isso que ela causa transformação em quem a lê. Porque ela é viva. Ela é viva e eficaz. Ela é tão afiada como a espada de dois gumes que vai entrando aonde? Dentro de você. Ela vai entrando ali na divisão das medulas, de tudo ali que tem dentro de você. E ela é apta para discernir, não só os teus pensamentos, mas a motivação atrás do que você pensa ou faz. Isso é forte. Então, a palavra de Deus, a gente nunca pode subestimar, não subestime o poder desta palavra. Às vezes, a gente subestima as pessoas. Ah, aquela pessoa, ela é muito pequenininha. Ela não tem força. Ele é muito assim. Ele não pode. E a gente subestima as pessoas. Mas essa palavra, a gente não pode subestimar. Que ela pode fazer todas essas coisas. E tudo isso que você tem de bom na tua vida, que Deus fez, foi pelo poder da palavra dEle. Você aceitou Jesus e conhece Ele porque você conheceu pela palavra dEle. É aqui que eu sei quem Jesus é. O que Ele tem para mim. Para onde eu vou. Como eu nasci. O que me espera na eternidade. O céu. Aqui fala tudo. Então, todas as benécias, os bens, as vitórias que você alcança. Cura, libertação, transformação, edificação, renovo, força, alegria, paz. Vem via a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é algo muito tremendo. Porque ela nos purifica. Jesus tinha muita preocupação com o templo. E em várias instâncias, se você ler o Novo Testamento, você vai ver Jesus entrando no templo para limpar aquele templo. Por quê? Porque tinha pessoas que estavam usando o templo para coisas erradas. Estavam lá vendendo pombinha, vendendo animais, trocando dinheiro, câmbio, casa de troca. Aquilo não é coisa para ser feita no templo, no santuário. O templo é a casa de oração. É lugar para você louvar Deus, buscar Deus. E as pessoas estavam lá tirando o propósito daquele lugar. Fazendo ele com outro propósito. Estavam lá vendendo, sabe? Sendo cambista, trocando. Uma confusão. E Jesus entrou várias vezes no templo. E com autoridade. Ele entrou ali com uma ira santa. Porque era a casa do pai. E a Bíblia fala que ele entrou com um chicote na mão. Expulsando, derrubando mesas, quebrando tudo. E falando, esta casa é chamada casa de oração. Ela não foi feita para isso. Então Jesus sempre estava preocupado em purificar. Limpar a casa. Cuidar da casa. A casa do pai. Ele começou o seu ministério. Limpando, consertando, arrumando o templo. Olha só aqui a passagem que nos mostra isso. Está aqui em Mateus capítulo 12. E é o versículo, perdão, Mateus 21, 12. Diz assim, tendo Jesus entrado no templo, ele expulsou todos ali que estavam vendendo e comprando. E também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Lá dentro do templo. E ele disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Vocês estão pervertendo o motivo. É interessante que Jesus se preocupava com a limpeza do templo. Mas você sabe que hoje Jesus ainda está fazendo a limpeza no templo? Mas não é esse templo que você vai de quatro paredes, não. Essa está arrumadinha. Mas ele está fazendo uma limpeza no templo que é eu e você. Hoje nós somos o templo de Deus. A Bíblia diz isso. Em 1 Coríntios, no capítulo 3, o versículo 16, diz Não sabeis vós, que vós sois santuário de Deus, e que o Espírito Santo habita em vós? Então, eu, Raquel, aqui, essa estrutura física dessa pessoa aqui, o meu coração, o meu interior, eu sou um templo que abriga a presença de Deus. Você é um templo que abriga a presença do Espírito Santo de Deus. Então, se Jesus se preocupava em limpar um templo de madeira ou de cimento concreto, quanto mais ele está hoje querendo purificar esse templo, esse coração, que abriga a presença dele. A Bíblia diz também em Coríntios, 2 Coríntios 4, que nós somos como um vaso de barro. Somos um vaso de barro. Para que a excelência do poder não seja de nós, mas de Deus que mora em nós. Então, aqui, nessa passagem de 1 Coríntios 3,16, fala claramente, não sabeis vós, que vós sois o templo? Deus mora em você, então Jesus quer purificar esse templo todos os dias. E a maneira que Deus purifica a tua vida, o teu interior, que é o templo, eu sou um templo, você também é, que ele habita, ele purifica pelo poder da sua palavra. Então, essa palavra vai entrando na minha vida com o quê? Com o propósito não só de me libertar, ou curar, ou transformar, mas de me purificar. Ele já me purificou quando ele me salvou. Com o sangue dele, eu sou purificada pelo sangue de Jesus na cruz, porque o sangue de Jesus é o que tira o pecado. Mas a purificação, o sentido da santificação, ela é feita num processo, quando eu me exponho a essa palavra todos os dias, porque ela tem esse poder. Ela é viva e eficaz, e ela vai me purificando. Purificando o quê? Unha, cabelo? Não, aqui o meu interior, o templo aqui dentro. E é isso que Deus quer fazer hoje na tua vida. Mas para Ele fazer isso, você tem que se expor a esta palavra. Então, não vai ter poder se você colocar ela numa estante, fechar ela, guardar ela num canto. Ela tem que ser lida, tem que ser absorvida, para que ela venha no teu coração, e ela venha a purificar teus pensamentos, o teu modo de pensar. A Bíblia diz no Salmo 119, tem dois versículos muito interessantes. Tem o versículo 9, todos eles são interessantes, aliás. Mas o versículo, o Salmo 119, ele fala todinho sobre a Bíblia. Ele é um Salmo que só faz alusão à palavra. Mas no versículo 9 do Salmo 119, diz assim, de que maneira poderá um jovem guardar puro o seu caminho? Ora, ele vai conseguir ter pureza observando a palavra de Deus. Pureza. Olha o versículo 11, Eu guardo no meu coração as tuas palavras, Senhor, para eu não pecar contra ti. O que vai me guardar para na hora da tentação não pecar? A palavra, ela me protege. Ela me guarda, me mantém puro. Ela faz essa casa ficar limpa por dentro, que é o meu coração. Então, a palavra de Deus, ela gera purificação na vida daquele que está exposto a ela. Uma outra coisa que a palavra de Deus faz na tua vida e na minha, quando a gente se expõe a ela, é que ela é sincera. Porque a palavra de Deus é escrita por um Deus verdadeiro. E quem é verdadeiro, é sincero. E quem é sincero, é transparente. Não esconde nada. Deus é sincero. Por isso, quando você lê a palavra dEle, essa palavra, quando você tem uma atitude errada, um erro no teu coração, que todos nós temos, ela vai mostrar para você o teu erro. Sabe por quê? Porque ela é como um espelho. Você chega para ela. Não vai te mostrar como é que está teu cabelo, tua unha. Não. Ela vai mais fundo. Porque essa palavra é poderosa. Ela é viva e eficaz. Ela não vai te mostrar tua unha, teu dente. Você vai lá, como é que está meu dente aqui? Vou sorrir. Como é que está meu cabelo? Não. Essa palavra, ela vai fazer um raio-x. Ela vai mostrar como está. Os teus pensamentos. Como estão os teus pensamentos? Como está verdadeiramente o teu coração? E não só os teus pensamentos, as intenções do nosso coração. Ela nos mostra quem nós somos. Ela mostra não para nos ferir, não para nos denegrir, mas para nos corrigir, para nos levantar, para nos transformar. Deus nunca vai fazer algo para o teu mal. Entenda isso. Quando você passa por uma prova, uma luta, não é que Deus quer castigar, Deus quer te fortalecer. Ele quer que você brilhe, Ele quer te construir. Ele permite essas coisas para você ficar melhor, para você ficar trabalhado por Ele através dessas coisas que você acha ruim. Mas é Deus trabalhando. E a palavra é assim também. Quando você se expõe a essa palavra, ela é um espelho que mostra quem você é. Não para te entristecer, mas para te fortalecer. Para trazer uma mudança na tua vida. Poxa, eu estou errado. Isso aqui não é bom. Eu vou te mostrar onde está esse pensamento na Bíblia. Porque o que eu estou falando, tudo aqui, é bíblico. Lá para Tiago comigo. Nós estivemos agora, Mateus, começamos com Mateus 21, de 12 a 17. Fomos para Salmos 119, versículos 9 e 11. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, que fala que a gente é templo. E agora a gente vai olhar em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, diz assim. No versículo 22, 23. Por quê? Se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é igualzinho aquele homem que se olha no espelho e vê o seu rosto natural. Vê sobrancelha, olhos, nariz, boca. Vai se vendo. Mas ali mesmo ele se contempla, mas ele se retira, ele sai da frente do espelho. E quando ele sai, ele logo esquece de como ele era, como era a sua aparência. Olha só. Quando a pessoa não pratica a palavra, quando ela não vive ela, ela é igual aquela pessoa que sai da frente do espelho e fala, como é que está meu cabelo mesmo, como é que está meu rosto mesmo, como é que eu era mesmo? Ela esquece. Mas aquele que considera atentamente esta palavra, que é chamada de lei perfeita, a lei da liberdade, liberdade, e persevera nessa palavra, não como um ouvinte negligente, mas como um operoso praticante dessa palavra. Esse será bem-aventurado em tudo que ele fizer. Então a palavra de Deus, ela é como um espelho. Como Deus é maravilhoso. Deus não engana ninguém. O enganador é o teu inimigo. Ah, eu estou fazendo essa maldade. Ah, tudo bem. Eu não vou perdoar. Ah, continua assim. Ah, eu estou com ódio. Ah, isso é ótimo. O inimigo é mentiroso e enganador. E Deus não vai querer isso no teu coração, porque Ele sabe que essa atitude vai afastar você dele. Então Deus é sincero com você. E a palavra dEle não mente. Então a palavra dEle vai mostrar, é um raio-x. Bateu teu olho, teu coração, vai começar a dizer, como é que está teu coração? Essa falta de perdão, essa mágoa não resolvida, essa raiva daquela cunhada, daquele cunhado, daquele parente, sentimento de inveja, ah, está com uma coisa nova, eu queria aquilo, ou eu quero assado. Ela expõe a tua inveja. Nossa, todos nós lutamos contra o orgulho. Então a palavra de Deus, ela é sincera, poderosa, como um espelho. O espelho não mente. Você pode para uma pessoa falar, como é que eu estou? Ah, você está maravilhosa. Aí você vai para o espelho e você vê, poxa, ah, como é que eu estou? Você está magrinha, magrinha. Aí você vai no espelho e você não está tão magrinha, porque o espelho não mente. A palavra não mente. Mas ela não mente, não para te entristecer, ela não mente justamente porque ela é sincera, que ela vem de Deus, para lhe corrigir. Então, olha que coisa maravilhosa. Hoje nós temos o privilégio de estar dentro dessa palavra. Teve uma época na minha vida que eu tinha muita dificuldade. E eu falei, Deus, nem eu mesmo estou me aguentando. Eu vou para a tua palavra. Porque eu quero ser mudada, transformada. Tem coisas aqui na minha vida que não estão bem. E a palavra de Deus, quando você vai lendo ela, ela vai entrando e ela vai limpando, vai transformando. Ela vai te santificando. Ela vai, como um espelho, te mostrando o que precisa ser mudado. Não é tremendo isso? Mas tudo isso acontece. Só quando uma coisa acontece. Quando você e eu lemos ela, nos olhamos para ela, deixamos ela entrar dentro de nós. É que nem um antibiótico. Você está doente. E você quer ir no médico. E vai lá. E ele te dá essa prescrição médica. Você compra um remédio que vai te ajudar a ficar bom. Mas você não toma. Você não coloca dentro de você. Você está lá na prateleira. Não vai fazer efeito nenhum. A palavra de Deus é assim também. Ela vai fazer efeito na tua vida. Quando você ler ela. Porque ela vai te purificar. Ela vai te purificar. como é que está o teu coração. Estamos hoje falando sobre o poder da palavra. Vamos falar mais aqui sobre outras coisas que ela nos ajuda. Tá bom? Nós vamos agora para um breve intervalo. E vamos voltar com você na palavra. Daqui a pouco mais. Estamos de volta com você hoje falando sobre o poder da palavra. Essa palavra que tem poder para me purificar. Essa palavra tem poder para mostrar para mim como é que está o meu coração. Ela vai me mostrar atitudes que estão lá dentro. E que eu preciso tratá-las diante de Deus. A palavra faz isso. É só você abrir ela. Ler ela com seriedade. Ler ela não por ler. Ah, eu vou ler porque eu tenho que cumprir um plano de leitura. Não, não leia a Bíblia apressadamente. Ler ela com calma porque com calma Deus vai falando ao teu coração. E vai tratando. E ela além de nos purificar essa palavra poderosa essa palavra também nos ajuda a vencer o pecado. A Bíblia fala em Mateus eu falei já no programa passado sobre isso. Mateus 15 Deus falou com a gente sobre essa passagem no versículo 19 que do coração procedem adultérios homicídios maldades furtos maus desígnios e pensamentos é daqui de dentro. Porque nossa carne nosso coração a Bíblia diz o salmista Davi fala em pecado eu fui gerado na iniquidade eu nasci ou no pecado eu nasci na iniquidade eu fui gerado mas a natureza nossa é uma natureza caída. Jesus vem na nossa vida e ele vai transformando ele transforma mas isso não quer dizer que tudo acaba porque nós temos ainda uma natureza que só vai parar de dar trabalho para nós o dia que a gente chegar no céu o dia que eu chegar no céu eu não preciso mais lutar contra a minha carne mas enquanto eu estou aqui eu preciso vigiar de perto porque a carne o coração né enganoso ele é diz Jeremias 17 ele é extremamente corrupto quem o conhecerá isso quer dizer que nem eu tenho capacidade de conhecer quem eu realmente sou no coração do que eu sou capaz mas a Bíblia fala para nós que essa palavra a palavra de Deus ajuda-nos a vencer o pecado e a nossa natureza Romanos 7 fala sobre a nossa natureza ela fala aqui no versículo 23 olha só mas vejo que nos meus membros uma outra lei está guerreando contra a lei da minha mente que me faz prisioneiro a lei do pecado que está nos meus membros oh miserável homem que sou porque aquilo que eu não quero fazer eu faço mas aquilo que eu quero isso eu não faço por quê? porque minha predisposição carnal então a palavra de Deus ela vai me ajudar a vencer o meu eu vencer essa batalha contra a minha carnalidade ela vai me santificar vai me dar força para guerrear porque deixa eu dar um exemplo para você que você está perguntando mas o que é carne? é a minha predisposição porque as vezes eu não tenho essa predisposição para perdoar o que me feriu acabou com minha dignidade e me afrontou e me traiu eu não vou você me feriu não vou perdoar se eu não perdoar eu não vou ser perdoado por Deus também é um pecado a falta do perdão então Deus vai me ajudando a entender que é necessário e essa palavra vai amaciando meu coração para entender a importância do perdão porque se a minha carne eu deixar ela fazer como ela quer eu não vou pedir perdão eu não vou me humilhar eu não vou obedecer eu estou seguindo meu instinto carnal que é perigoso eu preciso submetê-lo a Deus e a Bíblia me ajuda ela faz isso ela me fortalece ela me capacita ela me mostra a importância disso ela me ajuda a vencer esse instinto meu de querer ser carnal mas ela faz isso quando eu medito nela quando eu permito que ela me transforme por isso que em Romanos 12 fala e não vos conformeis com o pensamento do mundo o pensamento do mundo é esse feriu fere de volta traiu trai de volta não se conformeis com esse pensamento mas sejam transformados pela renovação da vossa mente e o que que renova meu pensamento a palavra a Bíblia cada dia vai renovando me transformando eu vou ser transformada sim mas não fechando a Bíblia e não lendo ela eu vou ser transformada à medida que eu abro a palavra e deixo ela renovar os meus pensamentos a renovação da minha mente aqueles pensamentos né de vingança não é aquelas coisas erradas que é o pensamento do mundo que eu não posso me conformar com ele mas conformar com aquilo que Deus quer com a palavra dele e ela vai me transformando então ela me protege do mal me transforma transforma meus pensamentos para que eu faça o que? para que eu conheça a boa perfeita e agradável vontade de Deus como é que eu vou conhecer a vontade de Deus? como é que eu vou conhecer a agradável vontade de Deus? que é agradável ela é boa perfeita e agradável através da palavra dele não tem como conhecer a boa perfeita e agradável vontade de Deus sem primeiro eu estar na palavra de Deus é por aqui é renovando a minha mente aqui um grande renovador de propósitos de pensamentos de mente é a Bíblia ela é poderosa então eu tenho que me expor a ela amém? ela renova a nossa mente ela nos ajuda a vencer o pecado salmo 119 versículo 165 diz grande paz tem os que amam a tua palavra tua lei para essas pessoas não há tropeço por quê? porque você está na palavra de Deus ela te norteia ela te segura ela te ampara ela te protege e ela te ajuda a vencer o pecado a vencer a tua maldade interior a tua carne o apóstolo Paulo fala isso só você ler Romanos 7 Romanos 8 e você vai entender um pouco melhor a palavra de Deus também ela gera quebrantamento Jeremias capítulo 23 versículo 29 diz não é a minha palavra como fogo não é a minha palavra como martelo que vai batendo na penha e o que é penha? pedra essa palavra é como martelo que vai batendo na pedra do meu coração muitas vezes nosso coração está duro que nem uma pedra impenitente maldoso sabe aquele coração difícil como diz aquele pensamento osso duro de roer é assim que está e o coração duro não pode sentir a presença de Deus o coração duro não pode se arrepender um coração duro não reconhece os seus erros se acha perfeito e certo quando está totalmente equivocado e errado a palavra de Deus vem para fazer isso para maciar o coração para deixar aquele coração quebrantado a palavra de Deus é um grande martelo vai martelando a dureza do nosso coração para a gente perceber que a gente não é perfeito que a gente não está fazendo as coisas certas e vai lá quebrantando daqui a pouco você começa a ver poxa eu estou errada essa atitude não está certa o que te quebranta é o poder da palavra eu cheguei recentemente de um congresso maravilhoso lá em Belém do Pará congresso nacional de mulheres liderada pela pastora Rebeca irmã Rebeca Câmara irmão Norata mulheres de Deus e tinha uma pregadora maravilhosa de Deus também uma cantora também e elas estavam lá pregando e cantando a palavra quando eu saí de lá e voltei para Manaus eu voltei transformada e renovada a mais tinha coisas que Deus estava me tratando lá com o poder da palavra e aqui eu pude ver a mudança porque eu abri mão de atitudes não, não está certo não o poder da palavra aí você fala mas você foi só um dia no congresso é, mas Deus não pede tempo ele junta todas aquelas mulheres não é para ficar gastando o tempo delas ele vai lá ele fala com elas pelo poder da sua palavra porque daquele altar saiu a palavra de Deus e eu sou uma que foi transformada mudada estou aqui feliz cada dia sendo mais transformada pelo poder da palavra então ela tem esse poder para quebrantar você sabe ela ela quebranta a palavra de Deus também ela nos ajuda na nossa aflição na nossa angústia olha o que diz o Salmo 119 versículo 50 o que me consola na minha angústia é isto que a tua palavra ela me vive e fica ela me consola e traz vida a minha alma de tristeza ela chora mas fortalece-me Senhor segundo a tua palavra esse é o versículo 28 do mesmo Salmo que é o 119 outro desse mesmo Salmo o versículo 92 se não fosse a tua lei ter sido o meu prazer há muito teria eu perecido na minha angústia se a tua palavra não tivesse sido a minha alegria a minha me desse estrutura para vencer há muito tempo eu teria ido embora com aquela dor com aquela tribulação o que que me segurou o que que me deu força o que que me manteve de pé palavra de Deus então hoje querida você tá numa luta né vai pra palavra Deus vai te fortalecer nela é uma âncora ela vai te segurar ah mas tá tudo tudo tá caindo ao redor não tem problema você não vai cair a palavra de Deus vai te manter de pé ela vai trabalhar você purificar você transformar você curar você sabe limpar você vai te mostrar quem você é a palavra de Deus ela também ela nos ajuda a vencer os ataques do nosso inimigo o inimigo odeia a palavra porque quando Jesus naquele deserto foi tentado pelo inimigo que é teu e meu o inimigo de Deus é nosso inimigo também chamado Satanás Jesus tava lá no deserto jejum e oração e o inimigo foi lá o que Jesus usou pra destruir os argumentos de Satanás que ele tava lá com argumentos e sabe o que Satanás usou usou a palavra só que ele não usou na forma correta ele usou errada porque tem pessoas que fazem isso pregam errada a palavra Satanás pegou a palavra e colocou no contexto errado porque ele não sabe fazer coisa certa aí Jesus vem e vence ele no que? no blá 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 eu sou filho de Deus eu sou não Jesus falou pra ele está escrito e Jesus teve autoridade de falar está escrito porque Jesus obedecia a palavra que ele falava está escrito essa é a diferença pra você vencer o teu inimigo não é só falar está escrito você tem que falar está escrito mas obedecer o que está escrito também viver o que está escrito ah está escrito pra perdoar então eu tenho que perdoar também e Jesus podia tinha toda autoridade pra dizer para Satanás está escrito porque Jesus vivia a palavra e Jesus venceu a tentação venceu o maligno o inimigo no poder desta palavra se Jesus venceu você vai vencer também então tem esta palavra firme dentro do teu coração porque ela foi o que Jesus nos argumentos de Satanás falando olha a palavra diz mas Jesus falou mas está escrito mas ele estava pervertendo estava usando errado o que a palavra diz Satanás sempre está mentindo mas Jesus estava ali vencendo os ataques e as tentações a palavra também gera vitória olha o que diz João capítulo 1 João capítulo 2 versículo 14 jovens eu vos escrevi porque vocês sois fortes é João escrevendo isso o apóstolo João e a palavra de Deus permanece em vocês e vós tem desvencido o maligno olha que interessante ele está falando vocês são fortes e vocês venceram o maligno mas por que que vocês venceram porque no meio da sentença é escrito a palavra de Deus está em vós você está entendendo eles venceram eles são jovens mas por que venceram porque a palavra de Deus está no nosso coração quem tem palavra de Deus na sua vida vence e é isso que está dizendo aqui efésio 6 no versículo 17 fala que a palavra é a espada do espírito olha tomai a espada do espírito uma espada uma arma que é a palavra de Deus para o que essa palavra não é aquela espada que você vai de ferro que ferruja não é uma espada poderosa que vai destruindo os argumentos do maligno na sua vida e na tua mente você vai destruir ele com o poder da palavra João 8 32 já falei conhecereis a palavra a verdade e ela vos libertará Isaías 66 diz que Deus habita no trono alto ele é santo mas a quem eu olharei diz o Senhor o abatido e aflito de espírito e que treme da minha palavra voltemos a palavra voltemos a amar mais a palavra as vezes a gente lê a palavra por causa que a gente quer cumprir um plano de leitura eu vou ler rapidinho vamos parar com isso fala pra mim também vamos ler a palavra meditando porque ela é tão poderosa e ela pode fazer infinitamente mais do que você espera porque ela é de Deus amém então hoje vamos não usar a palavra pra enfeitar a casa tem gente que toca pra enfeitar a sala enfeita o teu coração com ela leia ela pra ela mudar valores pensamentos atitudes sabe que precisam ser mudadas a palavra de Deus ela é tremenda eu tenho uma grande mestra uma grande incentivadora uma grande professora que eu nunca posso parar de falar nela que é a minha mãe ela já faleceu tá com Jesus mas a minha mãe amava a palavra e ela me incentivava a ler ela lia pra mim falava as histórias da bíblia pra mim e ela me disse uma vez antes dela falecer quando eu tô triste eu vou pra palavra aí eu leio 5, 10, 18, 20 capítulos eu me fortaleço na palavra que testemunho uma mulher que tinha lutas porque ela era uma missionária mas ela venceu a combater o bom combate porque ela estava respaldada na palavra você quer força meu irmão coma a palavra deixa a palavra entrar em você ela é um alimento que te sustenta um alimento que te transforma um alimento que te purifica é um alimento que te mostra a verdade de quem você é porque ela vem de Deus amém palavra do Senhor hoje aos nossos corações nós vamos agora pra um breve intervalo vamos voltar orando com você amém daqui a pouco mais eu volto com você estamos de volta com você nesse momento a gente vai orar vamos lá com nossos irmãos que estão aqui através da fanpage também a Valéria Lopes pede oração por uma porta de emprego para os seus filhos a também a William Neide também oração pela vida dela seu esposo e toda a família Iris Chaves também agradece pela palavra vamos orar com a Maria do Rosário também que está aqui na palavra Cleide Lima também Ana Célia também está ouvindo a palavra Cláudia Matos Janete Vieira que chega aqui a chorar pela alegria de estar na palavra de Deus e Cicely ou Gisele perdão Maia também está aqui na palavra e a Maria de Fortaleza pede pela sua saúde a Antônia para uma porta de emprego para o seu irmão José Carlos a Norma pela sua saúde a Valda pelo socorro que vai fazer pela socorro que vai fazer uma cirurgia vamos orar por ela orar também pela vida da Roseli pelo seu ministério Roseli se apegar em Deus na palavra e Deus vai abrir os caminhos quando você agrada a Deus está com Ele não preocupa em oportunidades Deus vai abrir é só você se agradar do Senhor e vamos orar também com a Isailda agradecimento pois assiste todos os dias e é muito edificada Deus te abençoe querida vamos orar também com a Silvia fortalecimento espiritual pede para Deus abrir uma porta para o seu filho Everton Pai em nome de Jesus nós oramos agora pela causa da Silvia abre uma porta Pai nós oramos pela causa Senhor da Isailda Pai que tu venhas abençoá-la pela Valda que pede pela vida da socorro Pai esteja com a socorro agora que vai passar por essa cirurgia pela vida da Norma Senhor pela sua saúde pela Maria lá de Fortaleza Ceará Senhor pela sua saúde nós oramos também Pai pelo José Carlos abre uma porta para o teu filho Senhor faz aquilo que o homem não pode Senhor abre uma porta onde não tem para o José Carlos Pai abençoa Roseli Senhor o trabalho dela para ti a obra o ministério de igual modo apresentamos a causa da Valéria Lopes abre a porta para os seus filhos da William Aide pelo seu esposo Pai de cada uma daqui que está representada aqui Pai nós colocamos nas tuas mãos Pai em nome de Jesus em nome de Jesus Amém 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 Fique na paz e até nosso próximo programa Abrindo a Bíblia se Deus quiser Amém 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 Amém.